É muito comum queremos informar para o Java, através do console, algum tipo de argumento na hora que a gente quer que ele execute uma tarefa. Meu nome é André e esse vídeo faz parte do curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um modo um pouco mais avançado de utilizar o Java na forma de linha de comando. É um vídeo bem curto, onde eu vou mostrar como explorar argumentos que você consegue passar na linha de comando do Java. Então, só para deixar claro, eu vou usar, na hora que eu vou mostrar a sintaxe de como fazer isso, eu vou usar essa legenda, né? Quando tiver entre esses símbolos é para não transcrever literalmente, e quando tiver com a cor da azul é para substituir pelo indicado. Bom, então eu vou mostrar para vocês a execução de um... Vocês tinham visto num vídeo passado, né? A gente tinha estudado, e se você não viu, eu recomendo. Como é que você executa, compila e executa um programa na linha de comando, né? Então eu ensinei para vocês o Java C para compilar, e o comando Java, não é? Em que você executa um arquivo compilado, um arquivo com a extensão class. Eu já tinha mostrado isso anteriormente, se você não sabe como fazer isso, você vai assistir o meu vídeo sobre isso lá no começo. E uma das coisas que eu chamei a atenção, que você tem que ver aqui, é que quando eu mando executar, eu tenho que colocar o caminho completo dos pacotes, né? Eu tenho que ir para a raiz dos pacotes e colocar o caminho completo na hora de chamar o Java, tá? Legal. Então a gente vai agora abrir o console, porque a nossa aula hoje, ela lida com o console. Então eu estou aqui com o console do Java, do Linux, tá certo? Mas é equivalente, muito semelhante no Windows, se você estiver usando o Windows. E eu coloquei aqui na minha pasta Documents, uma estrutura de pacotes de uma aplicação em Java, que também está disponível no Eclipse, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então eu vou entrar nessa estrutura, eu vou entrar aqui em CD, português, que vocês se lembram que é a estrutura que eu uso no Java to Learn. Aliás, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar para você o site Java to Learn, tá? Onde você vai encontrar esses e outros códigos para executar, tá certo? E aí você vai entrar no pacote PT, que quer dizer português. Aí dentro do pacote PT, você vai encontrar uma pasta que é... Peraí, só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui, que eu não sei essa estrutura de cabeça. É C03 Java, né? E dentro dele, S00Argumentos. Isso é uma sequência de pacotes. E aqui dentro, se a gente der um LS, vocês vão ver que estão dois aplicativos em Java que a gente vai estudar hoje, certo? Muito bem. Por enquanto, eu quero só mostrar como eles se comportam. E depois a gente volta para ver ele por dentro, tá certo? Muito bem. Vocês já aprenderam como é que compila isso, né? Você escreve javac, asterisco java, ponto java. Ele vai compilar todo mundo. Se eu der um LS agora, vocês vão ver que tem os arquivos class, que são os arquivos compilados. Tudo bem? Muito bem. Então agora eu vou voltar para a raiz do pacote, que é a pasta Documents, tá? Então se você der um... Deixa eu dar um tree aqui, eu não sei se você lembra. Ele vai mostrar a estrutura, como está aqui. Tem a pasta pt, c03 java, argumentos e as classes aqui dentro. Agora o que eu vou fazer é que eu quero executar, não é? E dessa vez eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa. Então deixa eu dar um clear aqui para ele ir lá para cima. O que eu quero fazer é o seguinte. Então para executar, vocês devem se lembrar, eu tenho que colocar o caminho completo. Então eu tenho que escrever java, aí eu tenho que colocar o caminho dos pacotes. Português, c03 java, s00 argumentos. E eu vou rodar o primeiro aplicativo, que é o app args1. Mas agora que eu vou rodar ele, eu quero mostrar para você um diferencial. Imagina que na hora que eu estou chamando o aplicativo, eu quero passar na linha de comando algum argumento. E eu quero que o aplicativo consiga recuperar esse argumento lá dentro para fazer alguma coisa. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou chegar aqui e vou colocar uma lista de nomes, tá certo? Doriana, Asdrubal e Kinkas. Note, essa lista de argumentos, ela está seguindo o nome da chamada lá e separados por espaço. Isso é muito importante. Quando eu der um enter, você vai perceber que o meu aplicativo, ele é um aplicativo simples, que ele reconhece os argumentos que você passou para ele e mostra na tela. Então, na verdade, essa aplicação hoje, essa aula hoje é uma aula simples para mostrar como é que você consegue recuperar esses argumentos que são passados na linha de comando e como é que você consegue usar dentro do Java, tá certo? Então, quando a gente passa argumentos, aqui eu compilando a classe args que eu fiz, então você vai dar o quê? Você vai dar o Java, o caminho inteiro da classe em extensão, lembrando, e você depois de colocar o caminho da classe que você quer executar, você pode colocar quantos argumentos você quiser separados por espaço, não é? Então aqui embaixo está uma captura de tela do que eu acabei de fazer com vocês. Legal isso. E eu consigo também, e eu vou mostrar aqui agora um exemplo disso, né? É testar se o cara digitou o argumento. Então, eu vou rodar aqui a aplicação 2. E a aplicação 2, ela é interessante porque ela testa. Então, ela viu que eu não digitei argumento nenhum, ela diz, ah, você precisa digitar os argumentos. Então, agora se eu colocar Melissa e Alcebiades, ela vai reconhecer os argumentos que eu passei. Então, você consegue, inclusive, testar se a pessoa passou os argumentos. Isso está aqui nessa tela aqui. Bom, então agora a gente vai dar uma inspecionada como o Java reconhece os argumentos. E esse slide está fora do contexto. Na verdade, os argumentos, então vocês se lembram que toda vez que eu chamo uma classe para executar, ele vai executar automaticamente aquele método main, que toda classe que pode ser executada diretamente tem que ter. É o primeiro método que é chamado. E vocês devem se lembrar que esse método main, ele recebe um vetor de strings. Tá? É padrão, você tem que colocar esse vetor de strings. E agora você vai entender o que é esse vetor de strings. Na verdade, esse vetor de strings tem em cada posição do vetor um dos argumentos que você passou como parâmetro lá, como um dos argumentos que passou lá na hora que você chamou. E você consegue medir no tamanho e saber quantos argumentos o cara te entregou. Tá certo? Então, vamos agora para o eclipse. Tá certo? A gente vai abrir aqui o eclipse. E no eclipse, eu tenho aqui, esse é o java to learn, aquele projeto. Então, se você não conhece o projeto java to learn, é esse projeto aqui. Fica nesse site, santaqjava to learn. E tem esse código do eclipse que eu vou mostrar aqui. Então, aqui tem a pasta, lá no source tem português, c03java é o mesmo caminho, s00 argumentos. Aí, o primeiro aqui, a gente vai ver como é que ele funciona. Então, vocês estão vendo aqui que ele faz o seguinte. Eu tenho um main aqui, e no main eu recebo com o parâmetro args. Certo? Bom, então eu posso fazer, eu fiz um for aqui que vai de a até o tamanho de zero, até o tamanho menos um do argumento, porque o vetor em java começa em zero. E aí, eu vou imprimir na tela qual é o argumento, dois pontos e o conteúdo daquele argumento, que é a posição do vetor lá, o conteúdo do vetor. Tá certo? Então, é assim que eu consegui pegar os argumentos que você passou na linha de comando e mostrar na tela como você viu lá um embaixo do outro. Então, se a gente lembrar aqui, você vê que ele faz isso aqui. Ele foi mostrando o argumento 1, Doriana. Significou o quê? Que ele pegou Doriana, que é esse primeiro cara aqui, e colocou na primeira posição do vetor. É sempre separado pelo espaço. Ele pegou o segundo aqui, colocou na segunda posição do vetor, o terceiro na terceira posição do vetor. Certo? Bom, como foi que eu verifiquei se o cara passou ou não argumento? Você já deve ter sacado, né? Eu testo o tamanho. Então, no AppArgs2, eu faço isso. Antes de começar qualquer coisa, eu testo se o tamanho é igual a zero. Se for zero, eu sei que ele não passou argumento nenhum. Aí, eu coloco uma mensagem. Você precisa digitar argumentos. Senão, eu faço aquele processo do for. Tá certo? Então, é simples assim. Era só isso. Só que agora eu quero mostrar o seguinte. Ah, mas eu estou fazendo minha aplicação no Eclipse. E eu quero testar dentro do Eclipse. Eu não quero ficar indo lá para o console, testando e voltando. O Eclipse consegue simular o console para mim? Ele consegue sim simular o console como? Cada vez que você executa uma aplicação, aqui no Play, onde você dá a execução, ele te mostra as aplicações que estão disponíveis, que você rodou. E aí, você tem aqui o Run Configurations, tá vendo? E aqui você vai entender por que eu sempre boto um nome diferente para cada aplicação. É justamente para nessa lista elas se diferenciarem, tá vendo? Então, no Run Configurations, ele vai te mostrar a lista das coisas que você já rodou pelo menos uma vez. Então, você tem que rodar uma vez, pelo menos, para ele aparecer aqui. Aí, você vai ver que o AppArgZoom está aqui, né? E aqui dentro, você pode colocar a aba Arguments. E na aba Arguments, você pode escrever os argumentos. Por exemplo, as Dru, Walquim, Casidoriana, certo? Quando você der o Run aqui, ele vai executar, como você vai ver aqui. Deixa eu diminuir a janela, que você vê que ele fica embaixo. Ele executa e ele passou os argumentos como se fossem os argumentos da linha de comando. Então, ele simula a passagem de argumentos da linha de comando. Dá para ver como é que faria no 2, por exemplo. No 2, se você olhar aqui, vamos dar o Run Configurations. No 2, vamos para o 2, a gente vai ver que eu vou colocar nenhum argumento. Eu vou apagar os argumentos. Eu vou dar um Run. Você precisa digitar os argumentos, tá vendo? Aí, eu vou lá agora, Run Configurations. E vou colocar Melissa Alcebiades. Aí, quando você der o Run, ele vai mostrar aqui embaixo, Melissa e Alcebiades. É simples assim, tá certo? Então, esse vídeo é realmente um vídeo curto. Aqui, eu estou mostrando o código, né? Que está lá no Eclipse, onde ele lê os argumentos e mostra na tela. Aqui, o segundo código, onde ele testa os argumentos. E aqui, a forma como você faz isso no Eclipse. Para os slides servirem como referência, tá certo? Então, era isso. Esse é um vídeo curto. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações, você também pode assinar o meu canal. A licença aqui. Muito obrigado.